saiba como serão os finais de todos os personagens da novela império final de vicente cristina e josé alfredo cristina terá seu final feliz no amor enquanto maria clara se arruma para seu casamento com vicente ela pede para que cristina fique ao seu lado para ajudá-la mas as duas irmãs começam a brigar porque clara tem a certeza de que cristina ainda ama vicente a briga termina com as duas completamente descabeladas e clara finalmente percebe que só estava com vicente para dar o troco na irmã então em um ato de muito amor clara pede para que cristina vá em seu lugar e se case com vicente ela fica muito emocionada e logo aceita ao ver josé alfredo entrando com cristina e e não com clara vicente se sente aliviado e abre um sorriso gigante os dois ficam extasiados pelo acontecimento e se casam porém a alegria do casal dura muito pouco porque josé pedro decide pegar cristina para fazer uma armadilha para josé alfredo no dia seguinte do casamento josé pedro invade a casa de cristina e ordena que a mulher o acompanhe ela obedece o meio irmão porque estava com uma arma cristina fica muito assustada com a situação e josé pedro a leva até um galpão abandonado e aprende com uma corda josé alfredo não podia nem imaginar o que estava acontecendo e maria marta liga para o comendador e da grande notícia o homem de preto fica desolado ao saber do perigo que a filha corria logo josé pedro liga para o seu pai e o ameaça que se o homem não entregar a empresa para ele ele irá acabar com a vida da cristina o comendador então vai ao encontro de josé pedro e cristina ao chegar no local josé pedro ordena que o pai entre sem nenhuma arma josé alfredo fica inconformado com o que o seu próprio filho estava fazendo e zé pedro ameaça tirar a vida de cristina e do comendador se ele não transferir todo o dinheiro que ele pediu quando ele aponta uma arma na cabeça de josé alfredo rapidamente cristina liga o trator e derruba o meio irmão de cima ele cai e logo o comendador corre e pega a arma do filho josé alfredo aponta o revólver para o josé pedro mas não tem coragem de atirar então o homem dá um soco nele fazendo o próprio filho desmaiar logo ele vai desamarrar cristina e eles correm para ir embora mas antes que deixem o lugar josé pedro pega outra arma e atira em seu pai que cai no chão mortinho da silva cristina fica desesperada ao ver o comendador naquela situação e chora no peito de seu pai o velório acontece e as quatro mulheres mais próximas de josé alfredo maria marta maria clara cristina e maria isis vão até o monte roraima despejar as cinzas do homem de preto final de maurílio durante a noite em que o comendador vai até o galpão para salvar cristina maurílio já estava no local esperando por josé alfredo e josué quando os dois chegam o pilantra se aproxima sem que fosse notado mas ao sacar a arma josé alfredo percebe a presença do homem e atira na direção do barulho maurílio agoniado se esconde e o comendador continua procurando por ele mas o vilão começa a perseguir josé alfredo e assim que o homem de preto fica de costas maurílio aponta a arma para o comendador anunciando pelo walkie talk que havia pego josé alfredo para josé pedro nesse momento josué chama a atenção de maurílio que se vira e grita dizendo que não esqueceu do guarda costas de josé alfredo o pilantra dá a deixa e faz com que o comendador recupere seu revólver assim que maurílio se volta para josé alfredo o comendador já estava apontando uma arma para ele então o homem de preto tira a vida de maurílio final de josé pedro depois de tirar a vida do próprio pai josé pedro fica desesperado e acaba apontando a arma em sua própria direção com o intuito de ter o mesmo fim que o comendador cristina que estava chorando desolada no peito de josé alfredo olha para o meio irmão com muito ódio e percebe o que josé pedro pretendia fazer a mulher corre para impedir que ele atire em si mesmo gritando que ele deve pagar por tudo que fez e principalmente viver com a culpa de que tirou a vida do próprio pai o homem começa a chorar desesperadamente tentando se livrar da irmã josé pedro é sentenciado e preso por muitos anos muito tempo se passa e ele continua na cadeia com o olhar perdido sempre sonhando e revivendo em sua mente todos os momentos que teve com seu pai principalmente a cena em que ele atira em josé alfredo final de silviano não é só maurílio que tem o final que merece o homem revela que é filho do silviano e que o pai também está envolvido com todas as armações contra império e o josé alfredo durante o casamento de cristina e vicente o ex-mordomo tenta atirar contra o comendador e josé pedro percebe e fica muito revoltado então ele tem uma conversa muito séria com silviano dizendo que só ele poderá acabar com a vida do próprio pai silviano fica muito irritado porque sabe que tudo que josé pedro fez foi com a sua ajuda então o filho do comendador tenta acalmar o homem e faz com que entenda seu lado no dia em que josé alfredo perde a sua vida silviano já está no galpão onde tudo acontece à espera dos homens então ele ajuda josé pedro com a cristina e em companhia dele e de seu filho aguarda a chegada do comendador enquanto maurílio enfrenta josé alfredo do lado de fora silviano fica completamente aflito assim que ouve o barulho do disparo e percebe que foi seu filho o homem começa a chorar desesperado então o comendador entra dentro do galpão e silviano aparece logo atrás apontando uma arma sem que josé alfredo percebesse então josé aparece e manda o homem pôr o revólver no chão mas assim que josé pedro cai de cima do trator ele saca outra arma de dentro do seu paletó para que josé não perceba porém o guarda costas nota os movimentos e atira silviano fazendo com que o ex-mordomo perca a sua vida final de joão lucas e do antes que tudo isso que eu contei acontecesse josé alfredo sabendo do perigo que corria deixou claro para lucas que quem tomaria parte da empresa dele seria ele o filho caçola descobre pela boca de josé alfredo que josé pedro é fabício melgaço e que ele está tentando acabar com a vida do próprio pai joão lucas fica completamente sem chão com essa notícia o comendador já estava de saída para enfrentar zé pedro e encontrar o seu final quando joão lucas com lágrimas nos olhos insiste em acompanhar o pai josé alfredo nega a presença do caçula e pede para que ele vá até império com o intuito de tranquilizar todos os funcionários porque ele sabe que a notícia de que josé pedro é uma pessoa que está por trás de todos os problemas vai chegar até a empresa joão lucas fica inconformado com o pedido de seu pai porque sente que não tem condições de lidar com a situação o comendador repreende o filho mais novo e muito emocionado passa toda a responsabilidade da império para ele joão lucas fica desesperado pensando no porque o seu pai havia feito isso mas ao mesmo tempo fica orgulhoso de perceber que o comendador finalmente reconheceu todo o seu potencial após josé alfredo perder a vida joão lucas decide ir até o monte roraima repetir os passos de seu pai como forma de homenagear ao comendador joão lucas assume o comando da império e na festa de aniversário da empresa oito anos depois dos acontecimentos ele e do posam nos lugares principais da foto imperial antes de continuar contando se possível clica no botão de gostei e inscreva-se no canal assim o youtube te avisa sempre que sair um vídeo novo de império e te deixa por dentro de todas as novidades da novela aproveita e me conta qual novela deve vir depois da império deixa seu voto nos comentários e escreva de qual cidade você assiste a novela retomando os fatos vamos falar do final de cora no entanto cora não tem um final tão feliz quanto de joão lucas muito antes dos últimos acontecimentos da trama durante o desfile de carnaval a mulher tenta salvar o amor da sua vida mas pagará muito caro por isso a festa começa e cora ouve maurilho dizer que tentará acabar com o comendador ao longo do desfile a mulher fica aflita pensando no perigo que o homem de preto está correndo ela vê maurilho subindo no carro alegórico que josé alfredo está e tenta avisar o comendador mas por conta do barulho ela é totalmente ignorada então cora decide em um ato de desespero escalar o carro alegórico e finalmente anotada por josé alfredo que fica sem entender a presença da moça ela explica o que está acontecendo mas antes que o comendador pudesse responder maurilho aparece e dá um tiro em josé alfredo porém cora o empurra e se fere no lugar do comendador ela sem forças cai nos braços do homem e pede um beijo a ele que em atitude de compaixão acaba dando que a moça pediu ela é levada ao hospital imediatamente e durante a noite josé alfredo a visita e finalmente dá o que ela sempre sonhou uma noite de amor no dia seguinte cora acorda e pergunta pelo homem para enfermeira que estranha e responde que ninguém veio visitá-la já que ela mesmo havia passado a noite inteira ao lado da da paciente então cora percebe que teve um delírio durante a madrugada e não aguenta a decepção e acaba tendo um ataque do coração perdendo a sua vida final de carmen já carmen terá o final que merece ela juntamente com jonas roubará o dinheiro das obras de salvador que foram vendidas no leilão do pilantra no dia que carmen e jonas se encontram o homem pergunta sobre o cheque e ela diz que não pode descontar no banco porque o valor era muito alto então jonas convence a mulher que irá pegar o dinheiro e descontar com uma pessoa de confiança que trabalha com esse tipo de coisa carmen fica radiante com a notícia de que logo ficará milionária e entrega o cheque para o rapaz então ela fica esperando por horas até que jonas voltasse com o dinheiro muito tempo se passa e ela finalmente percebe que levou um golpe do homem ela fica completamente enlouquecida com a situação e então decide pôr fogo na galeria de jonas como vingança para punir o homem ela começa um incêndio e quando vai até a porta ela percebe que o lugar estava trancado ela liga para orville para salvá-la mas salvador atende e diz que o homem não estava o fogo se aproxima cada vez mais da mulher e carmen perde a vida por causa de si mesma final de orville salvador já o salvador será muito prestigiado ele dará uma entrevista ao lado de orville para érica contando sobre toda sua trajetória até se tornar um pintor renomado ao término da entrevista orville fica muito emocionado porque percebe como salvador havia progredido porque ele o ajudou dias depois acontece uma exposição com as obras de salvador que é um sucesso quase todas as obras são vendidas e ele é convidado a continuar expondo os quadros helena fica muito orgulhosa do namorado e eles passam a noite juntos salvador continua fazendo muito sucesso e vibra toda vez que vai visitar a galeria onde estão expostos os seus quadros ele faz questão de deixar muito claro que orville é seu agente e que ele cuidará de todo o dinheiro então orville revela que após o acidente de carmen ele correu para fechar a conta conjunta que os dois tinham onde eles recebiam todo o dinheiro das obras vendidas e em seguida abriu uma conta para salvador e transferiu tudo que estava lá deixando jonas sem nenhum centavo a exposição dos quadros faz tanto sucesso que o expositor de paris vem ao brasil para ver os quadros ele procura por salvador para negociar uma galeria do pintor em paris que ele fica completamente emocionado porque seu sonho sempre foi voltar à cidade da França com novos quadros então orville arruma tudo para que isso aconteça final de cláudio e leonardo cláudio finalmente terá uma conversa franca com beatriz porque ainda ama leonardo e sente que eles devem ficar juntos então depois de uma longa conversa cláudio e beatriz decidem se separar então o homem decide procurar leonardo e eles contratam o romance e assumem isso publicamente um dia o casal decide correr na orla da praia e um paparazzi aparece para fotografá-los leonardo se irrita com a situação e ameaça agredir o fotógrafo mas cláudio segura e diz que eles não tem mais nada a esconder e então os dois posam felizes para as fotos final de maria ísis antes do acontecimento com josé alfredo o comendador aparece na casa de maria ísis e ela fica muito brava porque os dois ainda estavam brigados ele se defende falando que veio até o apartamento porque precisava vê-la e deixar um documento com ela dizendo que se algo acontecesse com ele ísis deveria abrir o envelope a ruiva fica nervosa com o que josé alfredo faz e questiona o motivo josé alfredo não responde e com lágrimas nos olhos ele se despede de maria ísis com um beijo emocionado e diz que amará ela para sempre algum tempo depois a ruiva começa a ficar muito aflita por não receber nenhuma notícia de josé alfredo então ela decide abrir o envelope e descobre que ela tem direito a uma parte da fortuna do comendador se ele falecer após josé alfredo perder a vida maria ísis vai ao monte roraima junto com maria marta maria clara e cristina para se despedir do seu amado os anos se passam e ísis não se envolve com ninguém permanecendo viúva ela se torna próxima da família do comendador e na festa de aniversário da império ela posa para foto imperial junto com os outros integrantes da família calma ainda tem mais uma notícia surpreendente da novela e império para assistir é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo agora aqui na tela e todo dia tem vídeo novo aqui no canal e eu tô esperando até mais